Acompanhado da esposa e do filhinho de um ano, Antônio era um misto de gratidão, alegria, alívio e ansiedade durante a cerimônia de posse dos novos magistrados e magistradas de Mato Grosso. Foram três anos e meio de abdicação. Por exemplo, eu tenho família. Nesse intervalo eu ainda tive um filho, mas a esposa foi muito compreensiva, cuidou da criança praticamente sozinha e me deixou por conta dos estudos. Só assim que eu consegui ir passando as fases e ser aprovado. Como era o sonho dele, eu embarquei nessa e agora estou vendo ele se realizar. É muito gratificante. O agora juiz Rodrigo, um dos mais novos entre os aprovados, também não escondia o orgulho ao lado da família pela conquista. Eu sou o primeiro a fazer direito na família, então eu digo que é uma vitória minha, mas sobretudo dos meus pais que sempre investiram em mim, sempre, no sonho coletivo. Sempre foi um estudante. E depois ele começou nos seus concursos e a gente viu que valeu a pena investir nele. Graças a Deus. E a gente presenciou cada, cada minuto do esforço dele para chegar até aqui, aonde ele chegou. Então é bem merecido, bem merecido. O Rodrigo está de parabéns e ele merece essa conquista. Dos 25 juízes e juízas empossados nesta sexta-feira, 13 são mulheres. Uma representatividade feminina importante que vem ao encontro de uma das bandeiras da atual administração do TJ, a equidade de gênero. Lorena faz parte dessa história que agora ela começa a construir em Mato Grosso. Quando eu escolhi o estado do Mato Grosso, era porque eu já conheci o estado, eu tenho família aqui no Mato Grosso, o meu pai e o meu irmão nasceram aqui, então eu já conheço, tenho identidade e a partir de agora eu serei Mato Grossense. Agora já empossada, a nova turma de magistrados e magistradas vai passar por um período de formação inicial sobre o exercício da profissão em si e o funcionamento do poder judiciário como um todo. Essa capacitação é oferecida pela ESMAGES, a Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. E após essa fase, os novos juízes e juízas vão então assumir as comarcas onde vão jurisdicionar. Um reforço importante ao primeiro grau de jurisdição, que é uma das prioridades da atual gestão do Judiciário Mato Grossense. Obrigada. 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 Obrigada.